Mais 5 segundinhos, ó. Opa, tá passando nip, tá passando nip. Ai, ai. Ajuda, drop. Beleza, carcerado. Beleza, drop. C4 é nossa. Ele tá indo, ele falou, ah, C4, ah, C4. E aí é o rei do bracinho, bicho. Você vai ter que pegar a C4 do... E ele pegou, pegou e foi embora mesmo. Pegou. Ó, ó. Nossa, Arte. Que isso, Arte. E aí ficou a C4. Aqui acabou, Liminha. Ele foi ler jornal, ó lá. Ó lá, ó lá. Ó lá. Foi ler jornal, Liminha. Acabou. Acabou, velho. Porra. Ele falou... Sabe o que ele tá vendo? Ele tá vendo o filme do Pelé, velho. Ele puxou... Ó lá. Ele puxou o livro de inglês do lado, Gal. Tá difícil a comunicação ali. Tá. E é duro mesmo. É duro. Não é fácil, pô. Muda dois jogadores. Muda o coach. Aí muda a língua. Também é. O... O... Era melhor ter ido ver o filme do Pelé? É uma coisa muito antiga, não é, Liminha? É. O filme do Pelé... Nem era bom, né? Você assistiu esse filme do Pelé? Entre estar jogando essa partida contra a Fúria e sendo espancado e assistir o Batman. O que tu preferia, Liminha? É, mas pô... O Batman... Calma. Ó. Ó. Calma. A parte deles... Guardou, guardou. Não é? Não, então. Aqui tem que dar aquela cheirada, Liminha. Lembra? É. Porque você tá tão forte, tão forte que é capaz dos caras entregar esse 2x3. É o que os times normalmente lá de fora faz com nós, entendeu? Sim. Quando os times lá de fora é muito melhor que nós, eles, né? Além de espancar, eles ainda ganham 2x3. Mas aqui é a Fúria adulta e aí é 2x1 e o jogo começa. É dar aquela fingida também, né? Deixar eles em choque. É. Eles tão vindo. Eles tão vindo. Eles tão vindo. Eles tão... É. Que isso, Apex? Que isso? Essa... Essa inferna... Opa! 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 Mas é só fingida também. O... Mas essa inferna não... É, começa no 11x11 normalmente, né? Vai ser com grama aqui. É. Eu acho que não vai ser... Não vai ser daquele jeito da Vertigo, né? Tá. É aquela história. Vai ser mais difícil que a Vertigo, porque mais fácil não dá. Vai ser. Ainda dá, né? Foi 16x4 lá, né? 16x0. Não, mas não vai, Gal. É inferno. É muito democrático esse mapa. Você acha que não cabe? Tá 2x2 agora, né? Uhum. Não, não cabe, Gal. Será, velho? Olha o Misu tendo caçar, né? Olha o Duprim indo caçar. Já jogou o pessoal pra B. E no Bomb B tem 3. Tá na cara dele. Tá na cara... Hum... Quem tomou foi o drop. Vem smoke de um lado, smoke do outro. O safe tá no pezinho ali da floreira. Ó. Ai. 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 Hum. Ai. 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 Toma. 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 Vai, vai, vai. Vem. Meu amigo, velho. Põe no cara da floreira. Ai. Tava anti-flash. 3x3. Dá pra ir, né? Dá. Ai. O Yuri, calma. É o Yuri. Calma. Valeu, 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 valeu. Ô, tirou todas as armas ali. Tá vindo. Toma. Que isso? É isso aí, velho. O que você tá vendo, Liminha. A furia é isso aí, ó. Caiu. É tudo isso. Caramba, Liminha. Caramba. Adulto safe, velho. Adulto safe. Ele beitou o Magisk. O Magisk foi... Não, e o mais interessante. O Apex, ele se enfiou no meio da smoke pra pegar a C4. Tipo assim, porra, se eu tiver com a C4, eu tenho chance aqui, né? Agora? Agora, agora. Porra, agora chegou a minha hora de brilhar, velho. Tá aí. Ele foi lá e pegou a C4 e falou, porra, deixa com o pai agora, ó. Ó, ó, olha a minha tela, ó. Vai, ó. Ele vai, ele vai, ele vai, ó. Ele vai indo. Ele vai. Guardou, guardou. Se eu ver, ele guardou. Mas não é muito louco. Existe 3x3. Sétimo round, o Apex com 16 de HP do Pri, 46. O Misuti, eles vão girando pro Bombe B. No Bombe B, tem a dupla, né? O Drop e o Cacerato aí, cobrindo esse Bombe B. Me parece que eles não estão aí muito afinados no que que eles vão fazer, né? Ó. Caramba, já viro, já viro. Meu Deus. Já viro o Cacerato moscando lá. Caramba. Bé deles, Elininha. Bé deles. Guardou, guardou, guardou. Guardou. Tô falando. Boa, mano. Troca, troca. Não vai ser fácil. Ai. Meu amigo, velho. Aqui é drama. Todo drama, todo drama. Saiu o... Tem dinheiro pro próximo. Ai. Caramba. Beleza. Boa. O Yuri devolveu. Flashzinha. De que é isso, velho? O Yuri muito forte na areia, velho. O Yuri muito forte aonde quer que ele esteja, né? Mais uma aqui pro Zayu. O Art devolve. 2x1. É Apex contra Cacerato e Drop. Cacerato vai jogar sozinho? Não vai jogar sozinho? Beleza, Cacerato. 4x4. Boa, boa, boa. Boa. Ai, Elininha. Tranquilo, né? E o Enzo? Como é que ficou? O Enzo? O Enzo agora vai ter... Vai ter a classificação hoje às 1h30. Pra definir o gris de largada. Já fez o treino livre, né? Já fez o treino livre. Será que era importante? Ó, deram outra pra ele. Falou, relaxa. Vai lá e faz de novo. Ai. Ai. Caramba, velho. 4x3. Já sabem que não tem mais ninguém no bombear. Guardou, 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 guardou. Esse jogo vai ser mais difícil, Elininha. Aqui é jogo. Vai ser. Aqui é jogo. A inferna é duríssima, né, velho? É, velho. Caramba. Pô, foi o que eu falei, Elininha. Não pode vacilar, não, velho. Ó. Podia perder umas armas esse time da Vitality agora, né? Ai. Me ajuda, Kacerato. Beleza. Calma. Calma. E nessa daí, ó. Vão forçando bombear. O Arte faz um smoke. O Misuta tá só olhando. Em cima, embaixo, embaixo, em cima, ó. Beleza, Yuri. Já passa a AK pra quem sabe, porra. Já dá esse smoke aí pra quem sabe também, porra. Só não perder esse 4x2, velho. Hum. Mas tirou bastante vida. O Arte tá chegando na rebarba. Já avisaram o safe. Falaram, ó, passar aí. Beleza. Toma, Moscando. Toma, Moscando, ó. E aí, o Zayu, ele é perigoso, Elininha. Aqui é perigoso. Ele não tem que falar nada, Gal. Aqui, ó. Ele tá sozinho. Mano, eu vou falar pra... É, então. Aqui não tá sozinho. Mas foi o tempo que o Zayu ganhava um x3, velho. Será? Ele não tá ganhando esse 1x3 nem de time ruim, Elininha. É. Vai ganhar da Ultra Fury. Eles tão querendo aí, ó. Tão planejando alguma maldade aí pra cima do Caceratli, Elininha. Então. Mas o Arte, ó. Já pegou o pé. Já sabe que não é. Já sabe. É, mas mais ou menos, né? Ficou. Beleza. Os dois tão com... Ai, ai, ai. Tá na mão do Magisk. O Magisk consegue a kill. Caramba, 3x10. Meu Deus. Tem que ir. Aqui tem que ir. Beleza, Arte. Ele acertou o cara que tava com full HP. Nossa. Bora. Bora, Yuri. Não, bora, Yuri. Acredita, é 2x1, porra. Duro, né, Elininha? Tem hit. Ele vai buscar lá o... A W ainda, Angel. Não tem nem a W. Meu Deus. O que que tá rolando aí, Safe? O que que tá rolando aí, Safe? Meu Deus. Aqui acabou, Elininha. Qual que é o terceiro mapa? Nuts. Ai, 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 ai. Caramba, Safe. Mas aqui é sonhar com aquele troca-troca no final, 11x11. E ai, o TR vai pressionando, 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 que no V acabou. Vai ser assim, se bobear. Tá. Olha. Eu tô com um pouco de medo, Elininha. Calma, 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 calma. Vai ter jogo, tem certeza. Vai ter 11x11. Não vai... É. Mas... É, você não pode perder o mundo que você ganha. Tá. Enquanto existir esse mundo, tá valendo. Que mundo? Que a gente ganha. Tá. Uma casinha herói na mão do Arte. O Yuri quase morreu. Cadê o Arte, né? O Arte tá lá no meio do mapa. Caiu o Yuri, caiu o Cacerato. Fica aí, ó. Beleza. 4x3. Pegou a AK. Quase que ele tirou ali. Deixou com 4, me suta. Nossa, mano. De novo. 15, 4. Guardou, guardou. Guardou ali, mano. Cara, esse jogo tá bom, né? Tá. Tá bom, tá bom. Tá bom, velho. Pra quem queria jogo aí, ó. Toma o seu jogo, né? Eu queria jogo, velho. Olha isso aí, velho. Ele chegou, viu? Chegou nada, cara. Caramba. Um de HP. Beleza, Cacerato. Bora. Porra. Um de HP, ele, minha. Pô, os caras também deram umas cagadas, né? Caramba, olha o Arte, velho. Vai, Arte. Vai, não tem ninguém aí. Não, ele não pode ir, porque ele tá sozinho, né? Ele tá sozinho, ele tá sozinho. Ele não pode, minha. Ali, o Arte, ele só precisa garantir que ninguém vai colar ali, porque é 3x3 no bombear. E esse 3x3 no bombear, ele é bom pro CT, ó. Beleza, já caiu o Magisk. Ok. Eu vou voltar de jogar de 4 normal, minha. Boa, vem do Cacerato jogar. Olha, olha aí, minha. O rei do Bracês, Fúria. Tem a W no Arte, o cachorro do Arte aí, tentando mais uma first kill. O fiscal do Arte sumiu, né? Toma aí, ó. Olha aí. Caramba, alguém tá contando quantas first kill o Arte já tem nesse confronto? Teve 14 rounds. Se bobear, é 7. Tá no inferno. É, mano. Nossa, ele ainda quase acerteu. Ele quer, ó. Ele quer, ele repica. Que ele repica, ó. Ele, ó, mano, ele veio. Beleza, calma. O Yuri pegou aqui, lá no meio, né? No campanário. Ele é o homem do campanário. Tá rolando uma pressão. Os caras giram pro bombe B. Todo mundo girou pro bombe B. Será que o Yuri consegue achar? Ó, o Yuri também é muito bracinho. Os caras voltam. Os caras vão. Ai, tá na mão do Dupri. Junto com o Dupri tem o Magisk. É a dupla das trailers. Dupri já levanta primeiro. É treinado. Já vimos, já vimos. Tem o Magisk. Já vimos. Ali ele não vai conseguir mais nada. A B é nossa. C4 plantada. 4x2. O Zayu consegue aqui em cima do drop. Ai. Beleza, Yuri. Boa. Só o Zayu. Calma. Mas é o Zayu, né? É o Zayu. Você falou que ele não tava ganhando, Gal. É. Nem de time ruim. Esse 1x3 nem de time ruim. Então. Cara, eu não lembro qual foi. Ele não é nem. Ele não é... Tem a rapaziada, obviamente, né? Que escreve no chat e por razões óbvias não tá entendendo. Mas é uma frase muito forte, não é, Leminha? Sim. Muito forte. Muito forte mesmo, cara. Muito forte mesmo. Nossa. Vamos. Vamos guardar todas as pistolas. Vai, vai. O Art, o Art, o Art. O Art, o Art. Cara, ele tá de brincadeira, né? Se cagou pra guardar madigo. Caramba, velho. Ele tá de brincadeira, né? É, não sei se foi mais... Nossa, velho. Brincadeira, bicho. É. Tão tremendo. Tão se tremendo. Tão se tremendo. Já viramos o jogo, Limas. E agora vamos ampliar aí já a vantagem, né? Aí, beleza. Tô, vontade de jogar um CSzinho, né? Té. Toma. E toma você também. Toma. 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 Beleza. Fúria décimo nono round. Faltando cinquenta segundos. Três lá. Flash perfeitinha. Perfeitinha nada. Tem que olhar em cima, Art. Não, não. Mas o Art passou. 3x3. Já deixou em choque. Ó. Ai, como é que o Zayu olha lá, Liminha? Essa aqui é o Eduarte. Não é Eduarte. Tava cercado. É impossível esse round. Esse round. Tira mais uma arma. Tá ótimo, Cacerato. Mais uma arma. Arma 20 HP. É impossível. Impossível. 10 a 9. Tá bom. Plantamos. É esse próximo round agora, Liminha. Pô, eu não acredito que o Zayu tava ligado. O Apex, quando ele vem, velho. Caramba, velho. Tinha que tirar três armas já o round, né? Olha. Nem é questão de ganhar mais. Será, velho? Para aí. 3x5. Ai, como ela acertou. Atirou andando. Aí o vivo, tá bom. Nossa, aí. Nossa. Tá bem, viu? Caramba, velho. Essa... Beleza. Ai. É só o drop agora. 10 a 10. O 11 a 11, Liminha. Eu copiei na matemática. Porque a gente não vai chegar muito bem nesse 11 a 11, não. 10 a 10. Tudo igual. 10 a 10. O jogo aí, né? 1 minuto e 48. Calma. Arte. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Aí, Apex. Tira safe. Tira safe. Beleza. Beleza. Beleza, beleza. Mais duas. É agora, Liminha. Já sabe, já sabe. Ah, é nossa. Olha isso. O que é isso, Cacerato? 3x2. Vai. Vai. Zaiú, do Pri, pode ir. Vai. 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 Não vai. Não vai. Vai, não vai. 11, 11, 11. Olha lá. 11, 11. A gente avisou, Liminha. A gente avisou. A gente avisou. 11, 11. 11, 11, 11, 11. Avisamos, nós avisamos. Pô, nós avisamos já faz tempo, né? Sim, é agora. 11, 11. Esse mapa aí é o mapa do 11, 11, velho. Ai. Jogo bom, velho. Opa, tiramos uma. O que é você, Liminha? O que é isso, Yuri? Calma, calma. Ah, eles não tem Major, calma. Liga, esse acabou, Liminha. E pensar que esse jogo só tá 11x11, porque é inferno, né? Olê. Aí ele acerta o Yuri. 4x5. Nossa, tem o HS ainda no art. Mas olha o art. Olha o art. Nossa, travou. O server lagou. 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 Aí lagou. Aí lagou. Lagou, lagou. Aí lagou. Aí lagou. Boa, tá molado. Nossa, mas... Aí ele saiu o Vico. Ih, porra. Ligeiro do Pri, velho. Caiu também o art. Aqui acabou o terceiro mapa. Vamos pra nu, aqui, Liniz. Opa! Oba! Opa! Aí, como é que vai passar? Foi smoke, né? Boa, boa, boa. Uma fresta ali. Beleza, olha a fresta aí, ó. Vai. Toma! Toma! Chegou. A Super Furia tá demais, Liminha. E aí, Apex? Eu tenho que guardar, hein? A Super Furia tá demais, Liminha. E eles não têm dinheiro, Liminha. Eles não têm dinheiro, Liminha. Eles não têm, Apex. Eu tenho que guardar. Olha! Caramba, velho. Ouviu? Olha lá. Já descobriu onde tá a arma. É. Já descobriu, ó. Que isso? Caramba, é mais risco. Beleza. Vai ser brincadeira também, né? Também já... Nossa. Aí. É complicando. 14 segundos. Perdemos round. Perdemos round, Liminha. Calma, calma, calma. Perdemos round. Olha os ali. Calma, calma. B, calma. Ai, 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 ai. É o Apex, né, B. E o Apex, ele tá forte, Liminha. É. É um dos mais fortes aí do time dos caras, velho. Por incrível que pareça. Tem duas moles, pô. Mola... Mola escuro, vai. Mola escuro, Yuri. Mola esse escuro. Ele molou. Molou? 3D. Ah, ele molou 3D. O outro molou caixão. Tripla, tripla. Mas aí sobrou só o escuro. A gente vai olhar o escuro. Não olhou. Não vai, não vai. 1x2. Tem que plantar, pelo menos. Beleza. Plantou, tá ótimo. Bora, drop. Aí não ganha mais. Aí não ganha mais. 14x12, força. Molotov de um lado. Yuri queimou um pouco. Olha lá, esperou esse smoke. Passa, vai ter... Olê! Cadê C4, meu? Tá lá na base, Liminha. Nossa. Calma, calma. Vai, vai e se sustenta. A C4 demorou, mas o back também deles tá lá na A ainda. De tanto que demorou, ó. Ô, Deus. O Yuri morreu. Não? Não. Caramba, que tensão isso daqui, velho. É 5x5 retake B. Não é todo dia que se vê isso. Vai começar. Os caras tão preparados. Vai queimando. Um pouco o drop. O Yuri morreu. Mas o cacerado devolve. Quase. Caiu, foi todo mundo. Calma, é só o safe. 15x12. Nossa. Calma aí. O Dupi não faz nem ideia que passou a galera. Sai daí, C4. O safe não tinha como sair, velho. Tá indo 3 pra cima dele. 1. A C4 é deles. Eles não fazem ideia. Calma, vai, Chico. Eles não fazem ideia. Já fazem. Já faz, sim. Opa! Yuri! Tem jogo, Liminha. Tem jogo. Eu comeria esse smoke aí indo embora. Nossa, ele não tem outro smoke pra passar a base. Calma, Yuri. Eu pretendo ir lento. Passa, Lovie. Passa. Ou a planta. Planta! Valeu, velho. Terceiro mapa é nuke. Terceiro mapa é nuke. Ah, a Vitality é dura, Liminha. É. É, velho. É, velho. É, velho. É, velho. É, velho. É, velho. É, velho.